desse montante aí, desse porte. Muito bem, agora dez pro meio dia, deixa eu fazer um registro aqui, é o seguinte, o Grupo RIC é o vencedor da categoria comunicação do prêmio Top de Marketing ADVB 2023, premiação aconteceu durante a noite desta terça-feira reconheceu a emissora como o melhor projeto de comunicação com o case como o Grupo RIC reinventou seu modelo de negócio e se tornou o maior grupo multimídia do sul do país, a gente vai ouvir agora o que disse o presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli Eu costumo dizer e esse projeto que hoje premia e homenageia o Grupo RIC, começou há cinco anos atrás, começou numa ideia simples, onde eu dizia para nossos funcionários, de que nós estamos num momento de muita oportunidade, num país onde nós saímos de uma comunicação analógica para uma comunicação digital onde a comunicação analógica nos dava janelas de prime time eu dizia que maravilha que nós vamos ter a oportunidade de ter vários prime times nós não temos mais prime times da televisão à noite nós não teremos só os prime times do rádio pela manhã nós teremos através do digital o prime time o tempo todo se nós conseguimos seguir a jornada do nosso telespectador do nosso internauta e foi isso que nós fizemos o Grupo RIC nós realmente remontamos essa estrutura um grupo que hoje através de toda a integração e o trabalho uniforme e multi-plataforma que hoje une todos os nossos veículos nós entregamos a maior audiência do Estado do Paraná porque nós unidos complementamos e podemos realmente trazer uma opção de comunicação para o Paraná e acredito como referência para o Brasil isso com certeza começou há 5 anos atrás mudando gente capacitando gente mudando a cabeça das pessoas fazendo com que as pessoas saíssem da zona de conforto ou dessa realmente modelo que tinham levado elas até lá e realmente não poderíamos chegar aqui se não tivéssemos esse grupo maravilhoso de mais de 700 pessoas que formam um grupo RIC que são inovadores são inquietos são pessoas que o tempo todo o estímulo, o novo e realmente o que vai surpreender então quero aqui agradecer a ADBB através do Cláudio do Jean e do Marcelo por essa belíssima festa mas sobretudo agradecer ao meu time a esse grupo aqui que representa todos os funcionários do grupo RIC porque nós não estaríamos recebendo esse prêmio homenageados por um grupo e profissionais maravilhosos nós ganhamos alguns prêmios esse ano mas eu considero esse prêmio da ADBB o prêmio mais importante do grupo RIC porque ele certifica ele ratifica todo o trabalho que nós fizemos ao longo desses últimos 5 anos como realmente um case inovador e vencedor para o mercado nós fizemos isso para vocês para as marcas para a audiência para realmente ter uma solução uma opção melhor ou diferente de comunicação no estado do Paraná muito obrigado e parabéns a todos vocês aí parabéns ao grupo RIC então que foi o vencedor do prêmio top de marketing ADBB 2023 Camila Andrade reconhecimento aqui para casa mais um né Rafa como disse o Leonardo Petrelli foram vários esse ano mas o que eu destaco ali da fala do presidente é essa capacidade do grupo de ser cross media ou seja de estar em diferentes plataformas e eu vou dar um exemplo hoje eu acordei bem cedo e já vim aqui para a TV para fazer uma entrevista para o RN Entrevista que faz parte dessa plataforma RN 24 horas e é um conteúdo que vai exclusivo para o YouTube e aí na saída eu já estava fazendo a reunião de pauta do RIC Notícias Noites que é o programa que eu sou apresentadora junto com o Lucas Rene mas também sou editora-chefe fecha ali a noite na televisão que é a RIC TV afiliada da Record aqui no Paraná e agora corri aqui depois da reunião para a rádio Jovem Pan News para poder estar com a Rafa aqui na bancada ou seja de fato é um grupo cross-media a gente tem diferentes plataformas mas todas elas integradas para garantir que quem está lá do outro lado seja no rádio seja no impresso com a Top View no site na televisão consiga ter o melhor conteúdo a qualquer instante de qualquer forma e seja no rádio